Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar ideias e reflexões para um crescimento pessoal. No episódio de hoje, da série Pílulas de Reflexão, vamos ponderar sobre uma frase que aborda o seguinte. As oportunidades aparecem, mas apenas os preparados conseguem aproveitá-las. Você está se preparando enquanto elas não chegam? Vamos para a frase. A oportunidade é uma deusa desdenhosa, pois não perde tempo com os despreparados. George S. Classon Informações sobre o autor George Samuel Classon nasceu em 7 de novembro de 1874 e faleceu em 7 de abril de 1957. Foi um escritor norte-americano que se tornou célebre com a publicação de O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso foi em 1926, a mais antiga obra sobre finanças pessoais. As três reflexões sobre esta frase. O Homem Mais Rico da Babilônia O Homem Mais Rico da Babilônia jornada de reflexão e crescimento pessoal.